Música 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 Mas espera acabou Vegem Mateus Uma ameaça foi detectada E aí, o que tu acha? Tem que ser assim a melodia, né? E aí, LK? Faz assim, então. E aí, o que ela fez? Eu virei freguês, mas não pega nada Se me convidar pra eu tomar um café, tem que ser sem roupa Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu tô muito louco de saudade da malvada Pra fazer nada Além de voar a cama, faixa preta É só um cara Atenção de ônibus O pai tá no controle Quem fala é o Comandante M Cileleto Um, dois, três, vai Mão no joelho Empina o bumbum Uma mãozinha pra frente E vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando Tudo que sobe e desce Tudo que vai e volta Já que você decolou na alvinha Agora passa Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance Até duas Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar, te ver e não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Então pode ligar, me implorar Fica melhor, só vai te atingirar Quando o nosso passado é pra atracar Essa memória é pescar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance até doar Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei Fiz uma canção vou marcar de te ver E não ir, vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir, não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar E nem brigar, pode implorar Fica melhor, aquela coisa é disfar Quando nós passar, só pra atacar Quando o Peterzinho mandar Meninas vão rebolar Se prepara pra sentar No grave vai sempre parar Hoje na Funk U eu quero ver se acabar Hoje lá no Mandela eu quero ver se acabar Tu tá sensacional Vem devagar, senta legal Tu vai sarrar, 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 sarrar do grau 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 Ô DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós, o Brasil Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Viro disputa Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as noivas Tem as loiras, morena, branquinha e as noivas O gás bate, com a bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais pula Com a bumbum mais pula E aí Jim Mateus, educando a concorrência Essa aqui é mais uma no mundo de Narnia, certo? Ó, já passei muito sufoco quando nós era pivete Já trampei no artigo 12155157 Hoje nós folga de quebrada dando um peão de hornete E quem tá de uns dias sabe como tudo se procede Aê, namorado, caralho As namoradas do chefe é silicone E aí Fone 7 As namoradas do chefe é silicone E aí Fone 7 As putona tá quebrada, nós come e desaparece As putona tá quebrada, nós come e nós se esquece Que as namoradas do chefe é silicone E aí Fone 7 Caralho Vai Que as namoradas do chefe é silicone E aí Fone 7 As namoradas do chefe é silicone E aí Fone 7 As putona tá quebrada, nós come e desaparece As vadia tá quebrada, nós come, nós se esquece Que as laborada do chefe é silicone, é fone 7 As laborada do chefe é silicone, é fone 7 Peguei a loira lá, levei a morena pra Chama as duas e dá um rolê Tava com a folha e pá, tomar o drink e gastar E o Zé Povinho quer saber O que aconteceu se aquele era eu E as menina onde foi parar Ele que se fudeu, só quem comeu fui eu E agora ele quer esplanar É que o bonde estoura um monte É que o bonde estoura um monte Nós come, depois some Nós come, depois some É que o bonde estoura um monte É que o bonde estoura um monte Nós come, depois some Nós come, depois some DJ Mateus Aqui o piseiro é garantido Dessa vez o bagulho foi louco Fiquei Que ela já veio achando que era de Uber Eu falei calma, calma, Uber não quer patrocinar não Pode ser táxi? Ela falou assim, eu tenho que vir aqui me buscar Eu falei, eu vou na vida Só que tu vem Só que tu vem Me fazendo chupetaxi da noite até a favela Ô cachorra, ô cadela Ô cachorra, ô cadela Fazendo chupetaxi da sua até a favela Ô cachorra, ô cadela Ô cachorra Fica à vontade, dá vontade, dá vontade Fica à vontade no táxi, não ramela Vem com as favelas Vem com as favelas Vem com as favelas Chupa as favelas Senta com as favelas Tô toda na favela Vai no chupetaxi Vem no chupetaxi Que eu faço vídeo e espalho no atiná Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai